No governo, sempre você tem gente assim meio arrogante, aquela que acha e finge, que sabe todas as coisas. E uma coisa que eu gosto demais de lembrar é a importância da gente ir aprendendo também com quem sabe ou quem não sabe. Eu tive uma honra imensa que foi trabalhar com uma estupenda paraimana, hoje com mais de 80 anos de idade, que é Luiz Irundino, que foi minha colega na PUC-SP, ela foi professora da PUC-SP, uma pessoa especial. Quando ela foi prefeita na capital paulista, eu fui secretário de educação no governo dela, antes de mim, era o recifense Paulo Freire, depois ela chamou a mim para continuar no lugar dele, eu era o secretário adjunto. E Luiz Irundino ensinava, ensina muita coisa com humildade. Uma das coisas que ela mais tinha clareza é que ela não sabia todas as coisas, tanto que ela nunca recusava pessoas que com ela não concordavam. Ela gostava de debater, discutir, como gosta até hoje, mas gostava de aprender, afastava a arrogância. Gente arrogante é um risco. E às vezes você entra em sala de aula e você precisa capturar um pouco de gente arrogante. Como é que eu fazia para ver quem é aquela arrogante no primeiro dia de aula? Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui estudou filosofia? Não estou perguntando, mas estou dizendo. Quem aqui, nesse auditório, estudou filosofia, sabe que Sócrates não escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro de Sócrates. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates vem por intermédio de Platão e de alguns outros discípulos e dos adversários de Sócrates. Não há nenhum livro de Sócrates. Ele é a personagem principal de mais de 30 dos diários platônicos, mas ele mesmo não tem nenhum livro. Por isso, teste que eu fazia no primeiro dia de aula para capturar a gente, a gente perguntava em sala de aula no primeiro dia, por favor, quem já leu algum livro de Sócrates? E sempre tinha um que eu levantava a mão. Dado que eu sou...